Na manhã desta quinta-feira, compareceu aqui na Unisp Jefferson Pereira Andrade, ele que é conhecido aí como controle O mesmo chegou aqui à Unisp para registrar a perca de um documento Um policial civil, ao observar, chamou a atenção dele, foi fazer a checagem nominal e acabou encontrando um mandado de prisão pelo artigo 121 O mandado de prisão é referente ao não cumprimento da pena imposta pela justiça Sendo que Jefferson Pereira Andrade, de 27 anos, o fulgo controle, estava de condicional e não compareceu no fórum para assinar o ponto E nisto, a justiça emitiu um mandado de prisão contra o mesmo Ah, é que eu tinha sim, que eu fui assinado desde janeiro só Desde janeiro você não estava assinando? Não, eu não estava na cidade não Mas para onde você estava? Estava em Mestre, trabalhando na draga Não, depois cortei a pulseira e caí com um pó de arma só No dia do crime lá, você acabou matando o rapaz a pauladas Qual foi o motivo? Foi porque ele ameaçou eu Ameaçou você? Ameaçou eu Você chegou a ser preso nessa situação que você cometeu? Pegou em flagrante ainda Quanto tempo de cadeia puxou? Dois meses a dia Jefferson foi preso no dia 15 de setembro do ano 2013 Após cometer o crime de homicídio contra José Carlos Fermiano Que era conhecido pela alcunha de preto Foi morto a pauladas no bairro Duque de Caxias Quando foi atocaiado pelo Jefferson E recebeu os golpes na cabeça Por motivo fúteis Após uma discussão Jefferson, depois de cometer o crime Foi para sua casa dormir E horas depois Foi preso pela equipe do Cevique Com as imagens de Alex Luciano Marquinhos Nery para o jornalismo da Rede TV Ameaçou você